Bom dia senhoras e senhores, hoje é 27 de janeiro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. E a cena lamentável que você viu, ocorrida durante o processo eleitoral do ano retrasado 2022, pode vir a se repetir no futuro próximo, porque ele está voltando. Antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se não estiver inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho das notificações, para receber todas as nossas atualizações de vídeos, e se você tiver vontade, achar interessante, você pode assistir, do contrário, você não precisa assistir, mas pelo menos você fica sabendo. Além disso, curta e compartilhe o nosso vídeo, para que outras pessoas tenham conhecimento daquilo que você pode ter achado interessante, e também assim, você fortalece a mídia alternativa progressista. Bem, voltando ao assunto, Carla Zambelli quer ressuscitar o padre Kelman, Por que é que a oposição vai ressuscitar alguma coisa assim? Porque esse sujeito, ele teve um papel muito importante durante a eleição de 2022. Apesar de ele não ter nenhuma chance de se tornar presidente da república, Ele jogou com o Bolsonaro. Antes desse momento que você viu, desse momento lamentável, Você pode ver aí, o tal padre Kelman e Bolsonaro, Combinando a estratégia de ataque ao presidente Lula. Então ele ajudou nesse ataque, Viu que você presenciou, E infelizmente eu tive que impor a você o desprazer De ver essa figura lamentável, Esse picareta, Agir da forma como ele agiu naquele debate, Amando de alguém que tampouco merecia estar lá, Que era o Jair Bolsonaro. Mas o que é que acontece? O que é que a oposição pretende com o padre Kelman? A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli Resolveu dar uma ajudinha para ressuscitar Padre Kelman, O caricato candidato do PTB À presidência da república em 2022. No novo PTB que vem aí, Ele não vai ter espaço, Mas foi pelo PTB, Lamentável, histórico PTB, De Vete Vargas, Que foi usado por figuras como esse padre Kelman, Como o Roberto Jefferson, Até que o partido chegasse à beira da morte. Zambelli promete prestigiar Um evento do chamado Foro do Brasil, Grupo conservador criado por Kelman, Na tentativa de contrapor ao Foro de São Paulo, Que aí é um delírio desse padre Kelman, Porque o Foro de São Paulo É composto por figuras relevantes da esquerda internacional, E o padre Kelman não é relevante, Nem na festa junina, Que ele animava, Fantasiado de padre. Esse grupo reúne o Foro de São Paulo, Partidos de esquerda, E ele quer reunir agora grupos de direita. O encontro com Kelman e Zambelli acontecerá no dia 30 de janeiro, Em São José dos Campos, No interior de São Paulo, E o convite foi compartilhado pela própria deputada em suas redes sociais. Veja só você que coisa patética, Aí Foro do Brasil em São José dos Campos, Zambelli mais algumas figuras, Aí com o padre Kelman, Carla Zambelli, Bruno Zambelli, E um tal de padre Léo Assis, Vão protagonizar esse evento lamentável, Voltado para a mais extrema picaretagem. O tal padre Kelman tenta, Desde 2023, Articular uma candidatura viável para futuras eleições. Em junho do ano passado, Ele desembarcou em Brasília para buscar Apoio político para essa empreitada aí. Padre Kelman obteve exatos 81 mil votos Nas eleições de 2022, Quando substituiu o ex-deputado federal Roberto Jefferson Como candidato do PTB ao Palácio do Planalto. Nos debates televisivos, Ele atuou como escada para Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, É mais um desserviço que essa outra figura lamentável, Que vai ter que prestar contas para a justiça, Em breve, E que vai pagar pelos seus crimes, Mais cedo ou mais tarde, Presta ao Brasil. Mas é por pouco tempo, O Carla Zambelli vai sair das nossas vidas, E vai entrar, Muito provavelmente, Na colmeia, Lá em Brasília. Senhoras e senhores, Eu agradeço a atenção, E deixo meu melhor abraço para todo mundo.